Eu sou Rony Anjos de Teresina para o Na Rede Oficial. Hoje teremos CRB e Autos. As equipes se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, que será disputada neste sábado a partir das 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. O sete desfalques, Autos embarca para o duelo contra o CRB, que vale vaga nas quartas e finais da Copa do Nordeste. E próximo da classificação, o Jacaré enfrenta o time alaguan no estádio Rei Pelé, neste sábado pelo Nordestão, e o técnico Fernando Toné pede atenção nos primeiros minutos e se preocupa com baixas em alguns setores que vai ter que improvisar em campo. Os desfalques da equipe piauiense são, quatro deles devido à Covid-19, o atacante Betinho, o volante Netinho e o lateral esquerdo Ronan, vetados pelo departamento médico. O atacante Manoel e Clenisson, o zagueiro Rafael Araújo e o lateral esquerdo Nixon, continuam em isolamento após testarem positivo para o novo coronavírus. Por isso, não viajaram. Betinho com lesão na panturrilha... Ciente das baixas, o técnico Toné deixou Teresina preocupado com os desfalques, contudo, otimista em relação à classificação. Em terceiro lugar no grupo B, com 10 pontos e 3 vitórias, o Autos pode passar até mesmo com o caso de derrota. Para isso acontecer, o CSA, ABC e Salgueiro têm que perder suas partidas. A escalação da equipe altoense é com o goleiro Mondragon, Jean, Reinaldo Lobo, Leandro Amorim, Tiaguinho, dos Santos, Rai e Juninho Arcanjo, Roger Gaúcho, Lucas e Glaucio. Essa é a provável escalação da equipe piauiense para o duelo. Lembrando que a equipe alagoana já está classificada para a próxima fase. Já a equipe piauiense precisa de um ótimo resultado lá em Alagoas para conseguir também garantir sua vaga. Quem estará fora pela equipe piauiense é o Manuel, Clenison, Rafael Araújo, Nixon, Betinho, Netinho e o Ronan. Tiaguinho e Roger Gaúcho vão para o jogo, mas estão pendurados no regional da Copa do Nordeste. É da Bahia, Marielson Alves Silva é o árbitro principal. O assistente número um é o Marcos Rocha de Amorim e o assistente número dois é o José dos Santos. E o quarto, quarto árbitro é de Alagoas, é o Helder Brasileiro de Aquino. Essas foram as principais informações sobre a equipe autoense para o duelo de logo mais. Eu sou Rony Anjos, daqui de Teresina para Na Rede Oficial.